Ó, vamos lá. Próxima questão, vamos discutir justamente, o Uriel vai conversar aqui com a gente, da matéria que saiu aí no estado de São Paulo, no jornal, eles sempre publicam a matéria desse colunista estrangeiro, que é o Thomas Friedman. Gente, o Uriel comenta que deu coincidência de novo, né? É? O quê? O Uriel comenta sempre esse cara, né? Ele vai comentar. Aí o Thomas Friedman, ele tá fazendo uma análise aí, mas o que é interessante é porque ele quer ver os possíveis desfechos do fim da guerra, do conflito ali entre Rússia e Ucrânia, né? Primeiro é importante colocar, né? Esse cara não é Friedman por acaso, né? Ele é um dos principais colunistas aí da política neoliberal. Ele é colunista do New York Times, é um dos principais jornais do imperialismo, que, claro, é sempre repercutido aí pelo estado de São Paulo. Ele já começa a matéria, né? Antes de falar dos três caminhos, como vai ser o fim da guerra de Putin, não é nem guerra da Ucrânia, guerra da OTAN, é guerra de Putin, né? Ele já começa falando assim, é ótimo que a Ucrânia esteja fazendo os pulsos recuar um pouco, né? Mas como essa guerra resultará em um desfecho estável, né? Aí ele vai citar os três desfechos. Que é o segundo. Um, é a vitória total da Ucrânia, que poderá fazer o Putin cometer alguma loucura em face à derrota e humilhação. O desfecho dois, é um acordo sujo com o Putin, que assegura um cesta-fogo e põe a fim à destruição, mas que arrisca fragmentar os aliados ocidentais e enfurecer muitos ucranianos. E o desfecho três é um acordo não tão sujo, que tornasse para as fronteiras a que todos atendiam antes de Putin invadir em fevereiro. A Ucrânia pode estar disposta a aceitar essa condição e talvez o povo russo também aceite, mas Putin teria de ser deposto antes, porque ele jamais toleraria a inegável implicação de que sua guerra foi completamente inútil. Agora, o desfecho que está se encaminhando para acontecer, que é os russos irem lá e expulsarem a OTAN da Ucrânia e dominarem a Ucrânia, esse desfecho não é possível. É, ele não coloca. Esse desfecho, eu achei engraçado, ele faz três desfechos. Um, a Ucrânia ganha, que é o desfecho meio surreal da fantasia louca dele. Um, a Ucrânia ganha. De repente, todos os soldados da Ucrânia ressuscitam, os nazistas ressuscitam, todos que já foram eliminados, e aí eles vão lá e, num ato milagroso, eles ganham. E os outros dois, um é volta tudo ao normal, que é absurdo, e o outro é não sei, cara, não entendi. Não, o Thomas Friedman, ele mantém a sua política fiel ao imperialismo. O imperialismo está numa ofensiva na Ucrânia. É impossível ver isso de alguma forma diferente. Então, pra ele, é impossível ver o imperialismo desistir, é impossível ver o imperialismo fracassado. Então, ele justamente mantém a ofensiva do imperialismo, mesmo quando o imperialismo está nessa crise aí, total, e está quase sendo expulso lá da Ucrânia. Pois é, é muito interessante.